Olá meus dináticos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma reconstrução, alinhamento, que promete deixar o seu cabelo mais alisado e mais alinhado Ela serve para aquele cabelo que está poroso, com pontas duplas, ressecado e o resultado é um cabelo saudável, um cabelo brilhoso, um cabelo sedoso, maravilhoso Vamos lá para a nossa receitinha caseira para os cabelos Babosa possui vitamina A, C, E, B1, B3, B6, B12, B13, mais 20 minerais, mais 18 aminoácidos Ela evita queda, trata a caspa, quebra, pontas duplas, auxilia no crescimento, combate o ressecamento, dando um brilho e maciez Aí eu passei a babosa na peneira e tirei todo o gelzinho dela Bom meninas, eu usei aí duas colheres de tapioca, aquela tapioca que faz beijô, ajuda o cabelo a ficar mais alinhado e mais hidratado E o óleo de coco, que eu amo, porque tira o ressecamento do cabelo e também auxilia aí no nosso alisamento Eu usei uma máscara de reconstrução, eu usei da Elismibia de gelatina, que é maravilhosa, mas você pode usar qualquer outra de sua preferência Em seguida eu coloquei duas colheres de vinagre de maçã, que ele vai ajudar aí a selar a nossa cutícula Nossa misturinha aí já tá pronta e como ela fica Agora é só passar nos cabelos, tá? Do comprimento até a raiz, massageando bem E eu vou deixar agir essa mistura no cabelo uns 40 minutos E depois eu vou enxaguar, condicionar e finalizar Você pode finalizar como vocês quiserem, tá bom? O resultado é um cabelo bem hidratado e com um efeito liso maravilhoso Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é junto com o canal Belly Chica Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? É uma parceria que a gente fez pra soltar o vídeo no mesmo horário, tá bom? E um vídeo também de hidratação Eu tô citando esse, que é uma receita que eu vou fazendo a cada 15 dias Quando eu coloco uma máscara de reconstrução, tá bom? Quando eu não coloco, eu faço essa receitinha uma vez na semana e é maravilhoso, tá? Então, com parceria com o canal Belly Chica Vocês viram aí no começo do vídeo a nossa misturinha, tá? E vamos lá falar um pouquinho sobre esse alinhamento caseiro Por que gostei de touca? Porque eu queria mostrar o cabelo pra vocês Como é que ele está? Olha isso Gente, o cabelo tá sensacional Bem macio E eu finalizei o meu cabelo Só com uma escova rotativa, tá? Pra quem tá pedindo Essa semana eu vou gravar pra vocês Como é que eu finalizo o meu cabelo Com a escova, tá bom? Não se preocupe não Vou fazer um outro vídeo sobre ela Mas vamos lá aqui O vídeo aqui é sobre essa hidratação maravilhosa E hoje eu fiz ela como uma reconstrução E o resultado, meu amor Foi este cabelo Aqui que vocês estão vendo Olha o brilho que tá este cabelo Sem frizz Bem macio Bem sotinho Bem sedoso Brilhoso As minhas pontas Agradece, tá? Gente, por que que minhas pontas não ficam assim? Porque eu fico emborcando a escova rotativa Fazendo tipo caixa com a escova rotativa Então quando eu coloco na touca Quando eu tiro, elas ficam assim Eu vou mostrar a vocês em um vídeo Como é que eu faço isso, tá? Então vamos lá falar Dessa maravilhosa hidratação Como eu falei a vocês no começo Que eu uso ela de duas formas Eu uso essa misturinha A cada 15 dias com uma Creme de reconstrução Ou com queratina Ou uso ela uma vez na semana, tá? Eu uso ela uma vez na semana Mas não coloco Nenhum creme De reconstrução E nenhum vinagre, tá? Vocês podem estar substituindo aí O vinagre Pelo O Suco de limão Se vocês quiserem Tá? Porque também ajuda A selar cutícula Ajuda a Deixar o cabelo também mais alinhado É maravilhoso também o suco de limão Bom A misturinha Que eu fiz aí Que vocês viram Foi o seguinte A babosa Que eu Depois de todo o trabalho Que eu tive com esta babosa Pra tirar o gel Pinerar Eu bati ele na parede Ele caiu a metade Mas Deu pra salvar Deu pra tascar no cabelo Certo? Então O gel da babosa Que vocês viram tirando Duas colheres de Tapioca Aquela que a gente faz de beiju Certo? O óleo de coco Que você pode estar substituindo Com qualquer outro óleo Com qualquer Com qualquer Pareceu o começo Da propaganda Do fantástico Com qualquer Com qualquer Ilha Reis Ilha Reis Ilha Reis Então Voltando Né? Você pode substituir aí Com qualquer Com qualquer Com qualquer Com qualquer Com qualquer Óleo vegetal De sua preferência Tá? A máscara de reconstrução Que eu usei Foi da L-T-M-B Que foi a de Gelatina Tá? Que tem bastante Colágeno Ela é maravilhosa Eu amo essa máscara Pra reconstrução Vocês podem estar Substituindo ela Substituindo ela Gente Tá demais Tá? Você pode estar usando Qualquer outra máscara Aí da sua Preferência Mas que seja Uma máscara de reconstrução Né? E A venaga de maçã Gente Você faz a misturinha Deixa no cabelo Tá bom? Deixa de 30 A 40 minutos E quando esse cabelo secar E você for escovar Você vai sentir O cabelo desmaiado Aquele cabelo mais leve Aquele cabelo mais sedoso E como uma reconstrução É Maravilhoso O cabelo agradece Quando eu faço Essa misturinha Uma vez na semana Mas sem a hidratação De reconstrução E sem o vinagre de maçã E o resultado É simplesmente Também Maravilhoso Ele dá uma nutrida Horror Nos meus fios Fora que o cabelo Fica bem mais alinhado E assim eu consigo manter Por mais tempo A minha progressiva Aí Tá? Essa é a dica Dos cabelos da Lili Tá sempre assim Bem alinhadinho E eu ficar sem fazer progressiva Durante três meses Porque Essas hidratações Que prometem Alisar o cabelo Elas ajudam sim A alinhar mais os fios Deixar Abaixar mais o volume Do cabelo E deixar o seu cabelo Sempre lindo E maravilhoso Mas É Gradativamente Quanto mais de vocês fizerem Mais de vocês Vão ter o resultado Lili Se eu não tiver a babosa Gente Vocês podem estar usando O sumo natural De babosa Da Soft Hair Eu sempre tenho ele aqui em casa Porque Eu tenho que trazer Meu pé de babosa Que ficou lá no Rio Sena Então Quando eu não tenho uma babosa Eu sempre tenho o sumo da babosa E passo nos cabelos E dá o mesmo resultado Tá bom? É maravilhoso Se vocês não tiverem a tapioca Pode usar a maisena Que também Dá o mesmo efeito Ajuda bastante aí No alinhamento do cabelo E quem não quer Ter este cabelo Desse jeito Com este brilho Olha E este caimento Quem não quer Manter aí a sua progressiva Por mais tempo É só Busar Das comidinhas Para o cabelo Meu amor Babosa Maisena Tapioca A gente faz ali A nossa comidinha Tasca nos fios E o resultado Sempre é Maravilhoso Esse foi o vídeo Para vocês De mais uma misturinha De mais um alinhamento Caseiro Para vocês Tá? Vão lá No canal Da Belly Chique Tá bom? Que tem um vídeo Lá supimpa Para vocês Certo? De hidratação Vão lá Dão essa presença Deixa lá O seu comentário Com a Hashtag Vim do canal Da Lili Tá? Então Quem ficou aqui Até o final Já sabe que É para comentar Lá na Belly Chique A hashtag Vim do canal Da Lili Tá bom? Então é isso meus amores Se inscreva no canal Ativa o sininho Tá? Compartilha o vídeo Dê like aí Porque é o like Que ajuda A gente Né? Que o YouTube aí Vai distribuir Mais ainda os vídeos Então Senta o dedo Neste like Tá? Ativa esta sineta Para que o YouTube Lhe avise Que tem Lili Toda semana E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye Que eu fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti